Uma jovem de 23 anos que estava sendo vítima de violência doméstica pelo próprio marido, de 44 anos, foi resgatada na terça-feira. Os crimes aconteciam na casa do casal, em um residencial localizado no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a mulher sofrendo agressões físicas, psicológicas e verbais. O suspeito desfere socos, empurrões e ameaça a vítima com uma faca. As agressões acontecem frente ao filho do casal, uma criança de 5 anos. De acordo com a delegada Débora Mafra, titulada Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, da Zona Centro-Sul, as diligências iniciaram após denúncias anônimas. Triste cena que vemos nesses vídeos de uma violência à mulher, violência psicológica, violência moral, violência física. Muito mais essa violência se intensificou na frente do filho de 5 anos, que também tem problema cardíaco. Nós vemos o quanto é triste sofrer violência doméstica. E quando nós pegamos esses vídeos em nossas mãos, que veio com uma denúncia anônima, imediatamente iniciamos a investigação para descobrir quem era esse agressor. Quando localizamos o endereço e o nome de seu agressor, fomos até lá para conversar com essa vítima. Primeiro foi o Ronda Maria da Penha, que nós pedimos que eles comparecessem lá para conversar com a vítima. E a vítima negou tudo, mas ela não estava sozinha. Ele tinha acabado de chegar e a gente percebe que ela, com medo, não falou o que estava passando. Diz que já estava tudo resolvido, que os vídeos eram antigos, de 2021 e 2022. E no outro dia eu intensifiquei a busca por essa mulher e nossa equipe da DCCM do Parque 10 foi até a residência dela e conseguiu trazê-la até a delegacia, onde ela solicitou medidas protetivas e está já em abrigo, total segurança e amparo da rede de proteção. A vítima já foi retirada da casa e informou a polícia que sofre as agressões há seis anos. Agora, ela recebe acompanhamento psicossocial e jurídico. Ainda segundo a polícia, o caso segue sob investigação sigilosa.